Pai nosso, e nossos céus, santificado, seja o teu amor. Pai nosso, e nossos céus, santificado, seja o teu amor. Pai nosso, e nossos céus, santificado, seja o teu amor. Pai nosso, e nossos céus, santificado, seja o teu amor. Pai nosso, e nossos céus, santificado, seja o teu amor. Pai nosso, e nossos céus, santificado, seja o teu amor. Pai nosso, e nossos céus, santificado, seja o teu amor.